Esta mulher que ainda está muito nervosa lembra que saia de casa no bairro Copa Marte aqui na capital quando foi abordada pelos criminosos. Estava estacionando, o moleque entra atrás do carro com a arma e eu fiquei apavorada, abri, desliguei o carro, saí correndo, aí o outro já veio, pegou uma arma nas minhas costas, mandando eu entrar e eu falei, não moço, leva o carro, leva o carro, pode levar tudo e fui afastando. Enquanto o pessoal vinha vindo, ele apontou a arma, eu joguei a arma no chão, aí ele abaixou, eu corri e me escondi atrás de um carro e ele falava, vai morrer, vai morrer. Um deles chegou a disparar contra as pessoas na rua. Deu tiro nos vizinhos, olha, a minha indignação está aqui, menor de 16 anos, tem que ir para a cadeia, tem que responder. Depois que este carro foi furtado, os assaltantes passaram perto do comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, que notou a atitude suspeita e então consultou a placa do carro no sistema da polícia. Pelo comandante que estava de folga, passou esse veículo, esse gol preto. Imediatamente o comandante, ele pediu para eu checar, para que eu checasse a placa pelo CIOPES, foi checado via rádio e bateu com o veículo que havia sido roubado momentos antes. Quando perceberam que estavam sendo seguidos, os criminosos acabaram batendo o carro. Entre os presos está Henrique Ferreira Machado, de 19 anos, e um adolescente, de apenas 17. Os dois vieram de Nova Alvorada do Sul até Campo Grande e, de acordo com eles, teriam chegado ontem. Várias viaturas vieram até este local, no cruzamento da Via Morena, com a 26 de agosto, para que então pudessem fazer a abordagem policial. Os dois foram conduzidos e encaminhados até a DEPAC Piratininga. Já na delegacia, o menor, de 17 anos, explica por que veio do interior para a capital, para cometer o assalto. Eu trabalhava, senhor. Trabalhava de quê? Trabalhava de marmoaria, na marmoaria. Marmoaria? E aí você veio fazer o quê aqui? Eu vim a mão de dinheiro que foi mandado embora, eu tinha que pagar ele. Com os dois, a polícia prendeu duas armas, dois revólveres calibre .32, com munições. Perceba que uma delas está deflagrada. Também foram recuperados objetos da vítima, que estavam dentro do veículo. A ação contou com policiais do 1º e do 10º Batalhões de Polícia Militar. A gente trabalha, a gente estuda, para ser alguém, aí vem esses marginal. Um tem 15 anos. Esse vagabundo, já estou sabendo, vai estar na rua amanhã.